Vamos ao capítulo 3º do Apocalipse de Jesus Segundo São João Hoje aos versículos 1º a 6º Carta à igreja em Sardes Sardes que era uma cidade situada ao sul de Tiatira Conhecida pela sua riqueza Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido Guarda o bem e arrepende-te Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão E não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras E andarão de branco junto comigo, pois são dignas O vencedor será assim vestido De vestiduras brancas E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai E diante dos seus anjos Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Vamos, para começar, conhecer um pouco sobre Sardes Nos tempos bíblicos do Novo Testamento A cidade de Sardes pertencia ao Império Romano Ela é citada no Apocalipse por causa da comunidade cristã estabelecida ali Mas Sardes já era uma cidade antiga Que, inclusive, já havia vivido seus melhores dias Nos tempos antigos, Sardes se orgulhava de ser uma cidade quase que inconquistável Isso porque a cidade ficava sentada sobre um monte íngreme de difícil acesso Fortificada naturalmente pela montanha Havia apenas um ponto de acesso para a cidade Através de um estreito corredor Uma vez que esse corredor era também fortificado A cidade, de fato, ficava quase que intransponível Também havia um grande templo dedicado a Artemis Com 78 colunas que se erguiam até alcançar 19 metros de altura Esse templo era um dos maiores do mundo romano na época No Apocalipse, o retrato da igreja de Sardes não é nada animador Aquela comunidade cristã é descrita pelo Cristo como uma igreja morta E é convidada por ele a se arrepender E a preservar o pouco que ainda havia e que lhe restava Quanto no versículo terceiro o texto menciona Vir como ladrão não significa que vem para roubar Mas sim que vem inesperadamente, sem aviso prévio Ou seja, ao fazer menção da volta do Cristo Ele anuncia que vem sem que as pessoas estejam esperando E não estão esperando não é por falta de aviso não, né gente É porque as pessoas não deram ouvido aos avisos que receberam E aliás, em boa parte das menções do Novo Testamento à volta do Cristo Descrevem esse momento como um momento inesperado Como um relâmpago que sai do oriente e vai até o ocidente O que nos incita a estarmos preparados para esse momento Para não sermos apanhados de surpresa Por isso, a orientação do Cristo no seu Evangelho é Oração e vigilância O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 10 Usa dessa mesma expressão como ladrão Para indicar a volta do Senhor O livro da vida é uma expressão que aparece, entre outras, neste livro A exemplo do capítulo 13, versículo 8 Capítulo 17, versículo 8, também, viu? Não estamos fazendo confusão, não Capítulo 20, versículo 12 E capítulo 21, versículo 27 Mas, no próximo programa, nós continuaremos tratando do Apocalipse de Jesus Música 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 Música